Ela tá muito braga comigo, cara, porque eu não vou botar isso aqui em casa. Irmãzinha, irmãzinha. Irmãzinha, vem cá quebrar no pau. Ô, irmãzinha, não passa comigo não, irmãzinha, a gente é irmão. Vem quebrar no pau, vem, dá um toque aqui, então. Dá um toque, bate em mim, então, irmão, tia. Eita, Mara Luísa!